É, mas vem meio brigado agora, viu? Você é louco, mano. O cara é louco mesmo, mano. Viu, logo, ele arranca a roda do chão. Igual livre de mano, mano. Salve, rapaziada. Bem-vindo a mais um vídeo. Hoje tem o racha aí da Fã 600 versus a MT do Nego Bala. Olha isso aí, ó. E aí, Murilo, beleza? Você acabou de testar a moto. Fala um pouco pra galera como que é a moto tá. Eu andei na moto uma vez, aquele dia que a moto tava com o cárter baixo, né? Pegando o chão. Antes do remapo, antes de ter acerto. E não tinha andado mais, meu. Fiquei de cara. O quanto a moto tá redonda, parece a moto original. E o quanto a moto é firme. Falei, meu, essa moto com o chassi todo adaptado assim, vai ser de velocidade final, vai ficar ruim de andar. O Cauê fez um acerto perfeito, a moto anda retinha. As marchas entram tudo no tempo, não tem quick, né? Não, não tem quick, mano. Tô trocando no tempo, entra perfeito, cara. Eu acho que dá trabalho. De final com a MT, eu não sei, mas de largada, eu acho que vai roscar. Vai roscar? Gostei da moto. E a moto, rapaziada, ó. Mano, e você fica grande na moto, hein, mano? A moto fica pequena pra você, mano. Eu gosto de um burilo em qualquer moto, vai. Dá uma olhada, isso aqui. É uma titãzinha, mano. E o que você tem pra falar, amiguinho? É, deixa... Fiquei sabendo que você tava mandando pegar o papel higiênico ali. É pra poder ver se tem alguma coisa pra limpar a bunda. Cara, eu dei um passadão aqui, já agatei cesta lá embaixo, ó. Coloquei cesta lá embaixo e passou de cesta aqui. Cara, subiu aqui de cesta. Mano, subiu forte. Mano, eu falei, mano, não vai frear ali não, que ali tem uma curva já. Eu vi. Eu tô indo, falou? Você tá indo embora? Tô, de cesta aí. Não, não vai não. Calma aí, rapaz. Rapaziada, olha aqui, ó. A moto do nego bala. Nossa, neguinho, você lavou a moto? Lavei, lavei as duas. E aí, ó. Lavei as duas. Ô, neguinho. A sua MT-07 é uma MT-07 preparada, você fez uma moto pra correr. Carregar, puxar carro, essas coisas. Aí eu fiz agora uma moto pra correr. Você fez pra correr. Ali, né, fez um projeto, um protótipo também pra correr. Pra correr. Se a sua MT-07 fosse original, o que que ia acontecer ali? Eu ia precisar de uma cordinha. Ia precisar de uma cordinha? Pra lá puxar. Pra vambuxar? Então, rapaziada, é isso daqui. Hoje vai acontecer. Não aconteceu na arrancada por causa do BOzinho que deu lá da Porsche, né? A Porsche aconteceu lá e acabou o evento, mano. Não deu. Nós ficou esperando, né, pra... Vamos esperar o final do evento, que vai... Todo mundo já tá cansado, vai sobrar só a pista pra mais livre, né? E deu ruim, mano? A Porsche tropeçou, caiu. Não, deu uma tropecadinha, 290 por hora. É, deu uma tropecadinha. Cara, você imagina que um carro é capotado 290 por hora. Não é 290 de painel, não. É 290 de GPS. O carro perdeu o controle, rodou. Mano, é velocidade. Deu ruim? Sorte que o cara não machucou, não fez nada. Só quebrou o braço. Pelo capote, né? Ah, tá bom, né? Tá bom, você é louco. Tá, vamos alinhar as máquinas? Eu quero saber como é que vai ser esse pega. É, pega de arrancada, é... Mano, vai ser tipo, vai ser mais ou menos como se fosse parecido lá no meia milha. Lá na base. Porque o pega ia acontecer no meia milha. 800 metros, um cada lado ali e pau, né? E como é que não é o meia milha, mas a gente vai ter mais ou menos o mesmo percurso. Eu acho que daqui lá deve dar isso aí, uns 800 metros. Então, aí, um vai ficar aqui filmando a saída e o outro vai filmar o final lá, a chegada. Cara, eu esqueci de pôr minha câmera no capacete. Mano, eu trouxe a GoPro, só que eu não sei onde enfinei o bagulhinho daqui. Se você tivesse me falado, eu ia trazer. Mas, tá bom, rola. Tá bom, vamos mostrar para a galera aqui. E termina a linha. É, sai aqui, ó. Vai alinhar aqui. Alinhar aqui, rapaziada, ó. Hã? Quem vai dar a largada? Ah, quem tiver aqui em cima dá a largada, mano. Eu dou a largada, ladrão. Eu dou a largada, fica tranquilo, viu? Não pode roubar, hein? Sair roubando. Eu acho que é justo. Eu saio aqui na frente, né? Olha aqui, rapaziada. Vai sair aqui, ó. E vai terminar, ó. Quer ver, ó. Tá passando o carro do Tito Yama lá embaixo, lá, ó. Isso, ele acabou de fazer a liberação. Vai passar, vai terminar. Ah, o carro parou ali, mas vai terminar lá na frente. Olha lá aquela sombra lá. Olha lá, ó. Hã? O Tito Yama trouxe a autorização por escrito, liberou aqui, ó. Trouxe, liberou, liberou, liberou. O autódromo tá liberado. Galera, não faça isso em casa. É isso aí. Tem que colocar o controlado. O Tito Yama já assinou a autorização. Já. A ambulância tá lá no fim, então tá tudo certo. Tá tudo certo, ó. Aqui, só que tem que, eu não sei porque o Tito Yama parou ali, acho que ele parou pra pegar a manga ali, tem que falar com ele pra sair dali. Mas aí, ó, a pista vai terminar, ó. Tito Yama, Tito Yama, larga a manga, cara. Ó. Ô, Murilo. Ô, louca mãe, vem cá. Ô, você é um cara bom. Você ainda tá embaçando. Não, você é um cara bom pra pegar a manga, viu, mano. Deu uma matelada na cabeça. Ô, você deu um bom bambu na cabeça das crianças, mano. Cara, o moleque não chorou de vergonha. Eu tava catando umas mangas pros meus vizinhos semana passada lá em casa. Um bambu, véi, sem brincadeira, de uns seis metros. Tá doendo? Não, não, não. Em cinco minutos ele foi embora. Sumiu, desapareceu, não voltou mais. Olha lá, ó. Me chorou de vergonha. Uma babuzada no pé do longo. Ó, então, o pega vai terminar aonde que vai ficar o outro cameraman lá. Fechou? Mais ou menos chegando perto daquela sombra lá. Vamos fazer um longo, vamos fazer um de 800, depois ainda dá umas arrancadinhas curtinhas. É, o de 800 vai ser onde eu vou ficar lá. Eu vou filmar o final. Eu acho que nesse pega de final de 800 metros, acho que a MT vai abandonar, mas acho que de largada, quem acertar melhor a embreagem vai conseguir pular na frente. Eu acho, eu acho. Pô, demorou. Vamos ver, vamos ver. Então é isso aí. Muita conversa e pouco racha. Bora alinhar as motos. Os caras vão alinhar as motos aqui agora. Eu vou, vai eu e o Danilo lá embaixo para nós filmar a passada dos caras. Bora. Nossa, mano. O muro tomou. O muro tomou. Ele é ramelão na saída dele. Então, acho que ele é ramelão na saída, mano. Você é louco, mano. Os caras são loucos mesmo, mano. Os caras são loucos. Acho que eles caíam de mais longe agora. Não, o cara não. Só põe o corpo, né? Deixa eu esfriar, caralho. Olha o freio, filma o freio aqui. Deve estar vermelho lá, azul louco. Mas vai para a alícia, é louco? Não fala? Nossa, vamos para a alícia. Deixa eu ir para a alícia mais esfriada. 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 Olha o cheiro do embreagem, mano. Você é louco? Não é embreagem, não. É a peça do freio. Ah, o freio, é verdade. É o freio, é o freio. Vixe, sapeco de novo, mano. MT não tem boca, não. Olha lá, saiu de novo, mano. Ah, porra, mano. Cê é louco, mano. Cê é louco, mano. Cê é louco, mano. Cê é louco. E agora eu saí na frente. Deixa eu sair na frente para ver. Meu, passa aí. É que é torcudo demais. Sobra muito de torta. Cara. Aqui eu estou procurando com 13,5. Onde o painel mostra. Cara, mas eu fiquei de cara o quanto essa moto assim, por ser uma moto toda adaptada, como a moto ainda reta, como é firme. É. Aqui, galera, não sei se dá para ter noção da velocidade, mas o painel para 200 por hora, ela passa de 200 por hora e vai retinha, cara. Olha a minha marca. Marca. 225. 225. Eu passei um pouco a menos. Deve passar uns 210, 215. Mas, meu, fiquei surpreso com a motinha. Eu curti. Gostosa, né, mano? Dá vontade de ficar passando da hora. Meu, isso aqui virou um pega de moto grande. Não é mais uma moto pequena, né? Não, e aí, mano? Moto pequena para por que essa aqui eu acho que não dá mais, não. E aí? Firme? Mano, eu fiquei... Que que deu? Deu bom. Deu bom? A MT. Meu, eu achei que a Hornet ia sair mais perto, mas o torque da MT é muito maior. É muito brava. Eu sabia já que... Ela sai e vai abrindo. Tipo assim, parece que a hora que dá mais de 200, ela meio que para de abrir e começa a manter. Não que essa aqui vai buscar. Eu acho que ela não vai buscar, mas ela para de abrir. Então, eu acho que de finalzão, de cabeça para baixo, se tiver relação nessa moto, de final ela daria mais velocidade. Mas essa aqui, se for lado a lado, vai abrir um monte. Ih, bagulho. Abre, abre com força. Maluco, o bagulho passou. Na volta ali eu falei, meu, deixa eu dar uma roubadinha na frente para passar mais perto no vídeo, viu? Não deu. Eu acelerei na frente, ele passou de terceiro e foi embora. Pus no vácuo, não dá nem vácuo, mano. É, eu vi ali, mano. Vem rabado ali, mas não passa. Carlinhos, você já sabe que você vai te esperar, viu? Cara, eu... Eu falei para a MT não tem boca, não. E mesmo com o Clebão no piloto, um piloto mais leve, não adiantou. Ah, eu estou para ver uma MT andar com essa aqui. O Cleb não foi ainda. Ah, foi você de novo? Foi. Foi eu, foi eu, foi eu. Ah, eu achei que era o Clebão, mano. Ih, achei que eu perdi, né? Oh, nós estava para chegar o Clebão e estava no piloto, mano. Não era não, mano. Clebão, assume, assume o B-O aqui. Ele tirou o tema, tirou o tema. Só cuidado com o freio do bagulho, com o freio. Meu, parei que o freio estava saindo fumaça. Mano... Você está usando muito freio? Cara, aqui tem que frear tudo. É, aqui tem que frear, mas aí o certo é você tirar a mão antes aqui, né, mano? É, lá nem usa freio. Agora aqui tem que frear. É. Fio, os caras passam empinando aqui, doido. Você já é doido, mano. Bola que passa ali, ó. 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 E aqui é top, não é? É. Aqui passa o Bola que é top demais, mano. É mesmo? Os caras tiram a mão depois da baixada, ó. Igual agora, então, vai... Um quilômetro mais leve. Quantos quilômetros você pesa? Um 81. Ô, Murilo, quantos quilômetros você pesa? 108. Quantos quilômetros você pesa? 108. Quantos quilômetros você pesa? 108. Quantos quilômetros você pesa? 108 quilos. Então, está uma diferença de... 30 quilos. 28 quilos. 81 para 82. 21. Eu acho que o pega vai ser muito mais acirrado com ele, tio. É, eu acho que vai dar uma... O neguinho vai acelerar um pouco mais. Eu tentei... Você vai acelerar um pouco mais agora, Neguinho? É. Eu não estou acostumado com essa moto também. Para tentar ver se dá, né? Você está acostumado, né, mano? Não, 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 não. Desculpa de aleijar da emulenta, filho. Não acabou uma corrida ainda, tio. É, você ganhou... Você ganhou de um piloto. Falta ganhar do outro agora. Espera aí, ó. Espera aí. Eu já quero fazer um novo desafio já. Parar de testar agora a febre mesmo. Ah, e qual que é? Fan 600 que é o motor de Hornet versus uma Hornet original que está ali que eu estou vendo ali, ó. Estava escondida. Por que que está escondida? A Hornet fez assim... É original essa Hornet? Original. Original inteira? Original da boa. Original da boa, assim, né? Eu presto atenção e está gaguejando já. Ah, você viu? Olha lá, sentiu a pressão. Sentiu... E aí? Não estava vindo? Ele falou que foi apenas 200 por hora dele, mano. Vindo para cá. É mesmo? Foi. Não, mas aí então é mais garantido você dar a moto na mão de outra. Total. É. Mas então a gente vai colocar meio para equilibrar o peso ali, ó. Tipo, o Neguinho e o Klebão, vocês tem o mesmo peso praticamente. 81, 81. Aham. Só uma pessoa mais bonita. Tem combustível aí, Kleb? Ah, mal mesmo aqui, ó. Não, tem, tem, tem. Mas sai, 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 sai. Dá uma puxada aí, não. Dá uma puxada. Aí volta, vocês voltam de boa, mano. Não, não, mas que dá. Tem combustível. Então vamos ver o resultado. Hoje é o dia da vitória, mano. Vamos ver o resultado aqui. Peso, potência. Tirou o Murilo que pesa 108kg. Pôs o Kleber com 80kg. Certo? Vamos ver o que vai dar certo aí. Vamos alinhar as motos e comer pau de novo. Vamos ver o que vai dar certo aí, cara. Mesmo assim não adianta, mano. É, mas veio meio brigado agora, viu? Rapaz, você viu o gol que diminuiu agora? Mas melhorou, você viu? Chegou bem mais perto. Diminuiu 20kg aí da fã, ó. Isso, papo. Foi meio que lá, tá lá. Papo sei que eu acho que na hora que tinha com o peso pena lá. Acho que aí vem. Olhando pela sobra no chão, parece que o Klebão tá vindo pra passar aí, véi. No final, acho que se fosse mais, eu acho que ia passar. Ah, lógico. Entra lento ali. Eu não sei não lá embaixo se o Klebão não passou, hein? Bem perto, hein, véi? Tô necando, tá? Vai dar mais uma largadinha aqui, ó. Klebão, acho que bem perto o bagulhinho. Pô, 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 pô. Parece de final lá, ela começa a catar. Ela corta, mano. Porque daí se eu coloco uma, fica leve, tá ligado? Tipo, uma tá leve, uma fica pesada. Aí se o giro subisse mais, ela foi. Tenta pôr mais uma, véi, pra não deixar cortar. Eu vou tentar, eu vou tentar. Galera, a gente tá comidendo a moto. Não, não, não. Tem medo. A gente tá liberada. Tem que ir lá pra lá. Pera, 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 pera. Acabou o combustível aí lá. Acabou o combustível. Será que acabou o combustível? Acabou, certeza. Acabou, galera. Acabou o combustível, acabou. Acabou o gás da moto, galera. Acabou, acabou. Acabou, a bomba tá fazendo a bola estranha. A bomba cavitando? Ah, tá mesmo. Naquela hora se for o bagulho tá mijando, fez o bodeão diferente. Mas pode ser que pegou pressão, né? Vamos ver. É não, acabou o bagulho. Ele não puxa de uma certa altura. Mas deve ter respiro desse cara. Tem combustível. Então é isso mesmo. Então vai. Gira ela sem tacatão. É melhor deixar aí e fazer o carro antes já. Senão você vai perder a viagem. Não, não, não. Vamos ver. Eu acho que agora vai puxar. É que depois não vai pegar no carro. Olha lá. Manda barulho. De novo. Ah, não. Não é esse barulho não. Tem nenhuma mangueira dobrada, não? O que que você falou que tava pingando? Não, é... Barulho. Ah, bateria, bateria. Tá baixa. Tá até vermelho. Vamos ver. Não, mas ela é baixa mesmo. Eu acho que é algum fio dobrado, algum bagulho dobrado. Uma mangueira. Uma mangueira dobrada. O bombe tá muito quente. E aí, o que aconteceu aí que não deu pra dar acelerada agora? A bomba parece que tá fogando, mano. A gente vai ver se é a bomba. A bomba tá muito quente. Parece. Tá uns 200 mil graus ali. 200 mil graus, rapaz. Tá muito calor hoje. A bomba ali parece que esquentou. Não sei, mano. É uma bomba de monza. Que que é isso? Eu não sei. Eu nem entendi isso aí. A bomba da bomba deu pau? É isso aí? A bomba da bomba. A bomba, né mano? Cê tá doido. Mas neguinho, mas cê viu? Mudou um pouquinho a diferença de... Mudou. O resultado? Não, o resultado foi o mesmo. É. Só que... O placar foi menor. Cara, mas passou... Ficou mais perto, né? Eu achei que passou... Olhando daqui de cima, parece que lá passou perto, cara. Não, passou perto. É, elas passam tipo assim, daqui mais ou menos na placa ali, ó. Daqui na placa ali assim passa, é. Passa tipo umas... Não dava pra trocar a marcha. Ela tava rendendo ainda. Então tipo assim, se eu mandava a marcha... Ela é... Porque ela é dois dentes menor ali, alongadinha, né? Aqui por esse trajeto, tinha que alongar um pouco mais pra acelerar a quinta marcha. Então, ó. Eu acho que compensa nós já finalizar esse vídeo por aqui. Porque nós já sabemos o resultado. Não vai adiantar muita coisa, né? É. Tem o peso pena ali, ó. 60kg. Aí quebrou a moto. Aí dá bom. Vai querer fazer o vídeo dela saindo com a Hornet, mano. E aí? Vamos fazer o seguinte, então. Vamos no próximo vídeo fazer o seguinte. Colocar a Fun com uma Hornet que usa o mesmo motor. Aqui, ó. As duas aqui, ó. As duas. E depois tem essa MT com peso pena aqui, ó. Porque aí eu acho que vai dar bom. MT com peso pena? Clebão veio perto. O cara leve eu acho que vai vir enroscado. Vai aqui que eu tenho. É, né? E aí, né? O que você acha? Oh! Tô com 10 corridas na frente, né? Que vitória, né? Oh! Pera aí, pera aí, ó. E a revanche da Ninja com a Hornet lá? Tá fã? Eu acho que é melhor você pular esse quadro. É melhor? Ô, neguinho. Isso será a Ninja com a Hornet original ali? É mesmo, né? Tá bom, não? Ninja 400 versus Hornet. É, pode ser também. Mas se for um cara leve na Hornet, eu acho que não dá. Se for um cara pesado na Hornet, eu acho que a Ninja vai judiar da Hornet. É, você vai na Hornet então. Eu não tô cansado de tomar pau, né? Você vai na Hornet e o Neguinho vai na Ninja. Eu só vou nos pegar pra ganhar agora. Se for na CD 1000, cara, a Hornet tá ligado? Não, vamos fazer o que é certo. Pera aí. Pera aí, vamos fazer o que é certo então. Vai um cabão e um neguinho. Isso daí, o peso, mesmo peso. Mesmo peso, mesmo peso. 80kg versus 80kg. Calma aí, o que você falou? Vai... O que é? Certo? Ah, um na Hornet e um na... Eu tô caguejando, né? Olha aqui, você falou pra ir o certo. Peso com peso. Tem que colocar mais 200 cilindrados aqui. Não, mas aí... Não, não, não. Não, não, não. Não quero nem saber, mano. Coloca mais 200 cilindrados aqui. Ó, só faço só uma coisa. Tira Joguei Impô aí, pra ver quem que pilota o quê. Então vai agora. Vai, Joguei Impô. Não, não, faz assim, ó. Dois ou um, peraí. Não, faz o seguinte. Não, Joguei Impô, escolhe a moto. Quem ganhou, escolhe a moto. É uma vez só. É uma vez só. Joguei Impô, vai. Vou fazer pedra. Vai. Vou fazer tesoura. Então demorou. Qual moto você escolhe? Qual moto você escolhe? Aqui, ó. Você vai na Hornet? O cu vai entrar. O cu vai entrar. É mesmo? Então você vai na... Você vai na... É o que sobrou, né? Você vai na ninja, cara? É bom. Então, beleza. Então, ó... Se o... Se o... Se o... Não, o creme vai dar uma acelerada e eu quero dar uma acelerada na ninja. Fechou. Só que isso é o próximo vídeo, só. Acabou. Beleza? Então é isso, rapaziada. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.